Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 59, versos 16 e 17. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. É extraordinária essa declaração de Davi. Hoje eu quero me deter apenas nas primeiras palavras de Davi. Eu, porém, cantarei a tua força. Com essas palavras, Davi demonstra uma profunda dependência de Deus. Davi era humilde e compreendia que sem a presença de Deus, por maior que fosse o seu exército, ele seria derrotado. Ele não se preocupava com a força do gigante que teria que enfrentar. Ele apenas conhecia a força do seu Deus. Essa é uma lição que precisamos aprender em nossa vida. Se não conhecemos quem é Deus, não conheceremos o seu poder nem a sua força. E sem esse conhecimento, sairemos para as nossas batalhas apenas confiando em nossas próprias forças. E esse é o caminho para o fracasso e a derrota. Eu gosto de uma analogia que Deus faz através do profeta Jeremias. E eu quero ler ela para você. Jeremias capítulo 17, versos 5 a 7. A palavra do Senhor diz assim. Assim diz o Senhor. Maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbuço solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. O que Deus está nos mostrando é que aquele que confia na força humana é comparado a um arbuço solitário no deserto. Sabe o que isso significa? Significa que quando os problemas chegarem, quando as dificuldades baterem a porta, quando a doença tomar conta do corpo ou o dinheiro começar a acabar, quem for como um arbuço no deserto não terá estrutura para suportar, porque estará sozinho. Deus compara essa pessoa a um arbusto solitário. Porém, aquele que faz do Senhor a sua força é comparado a uma árvore plantada junto às águas. Suas raízes se estendem para o ribeiro e não receia quando vem o calor, nem o ano da sequidão o perturba. Veja a diferença. Veja como é a estrutura emocional, física, relacional ou espiritual daquele que faz do Senhor a sua força. Mesmo diante do calor da aprovação ou do ano de sequidão, ele continua dando frutos, porque as suas raízes estão junto ao ribeiro. Mesmo diante do calor da aprovação ou do ano da sequidão, ele consegue manter-se equilibrado, confiante e seguro nas mãos do Senhor. Talvez hoje você tenha acordado sem saber qual direção tomar em sua vida. Se esse é o seu caso, quero lhe dar um conselho. Corra na direção dos braços do Senhor e diga para ele, Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte? Eu sou limitado, mas Tu és ilimitado? Eu sou pequeno, mas Tu és grande? Toma o controle da minha vida em Tuas mãos e seja a minha força hoje e sempre. Se esse é o seu desejo, ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque Tu és a nossa força. Obrigado porque quando estamos em Teus braços, as nossas raízes se estendem até os ribeiros, onde a água, somos sustentados pelo Senhor, passamos provações ou dificuldades, mas passamos melhor por elas, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda, o Senhor se torna a nossa força. Pai querido, nós não queremos ser como árvores plantadas no deserto, nós queremos ser como árvores plantadas junto às águas, aos ribeiros. Por isso, mais uma vez, Senhor, não estamos se pedindo que o Senhor tire de nós aquilo que talvez nós temos que passar hoje, mas o que queremos é que o Senhor passe conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que a Tua graça esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa família. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa sustentação. Passe hoje o dia seguro e firme na força e no poder do Senhor. Se você foi abençoado por este vídeo, compartilhe. Se você quer deixar aí os seus pedidos, coloque aí embaixo, no chat, todas as suas necessidades. Vamos orar uns pelos outros. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde hoje, que Deus te dê a sua bênção e nos encontraremos no próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.